Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2018, o nosso rumo ao estrelato aqui na China. Mano, é o seguinte, no episódio passado vocês viram aí que a gente se despediu do querido Xangai, ô saudade que você vai sentir, nossa pera aí que minha cara tá cortando a metade aqui na webcam, beleza Nandão? Você é bem esperto, no invés de arrumar tudo antes de começar o vídeo, mas não é meio burro mesmo, pega nada. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente se despediu da China no episódio de ontem, no episódio de sexto, de sábado, na verdade, sexto, sábado, domingo eu não postei, por que Nandão que você não postou? Porque eu tava muito louco no domingo, eu não lembro nem o que eu fiz no sábado, então eu tava bem ruim, bem louco, alucinado, e eu só sei que eu não postei vídeo no domingo, mas hoje nós tá aqui, olha que beleza. Segunda-feira com o nosso rumo ao estrelato, atrasou um pouquinho porque eu tive que soltar o vídeo da Copa Peste em BR no horário do que era o rumo ao estrelato, então acabou atrasando um pouquinho aqui, beleza? Vamos lá rapaziada, o nosso último episódio a gente se despediu do Xangai, já falei isso quatro vezes aqui e é o seguinte, vai abrir a janela transferências, vamos avançar e vamos esperar a proposta e agora qual será o próximo desafio do Fernando Costa, o nosso atacante, o nosso centroavante, o goleador aqui da parada toda da China, mas é monstro moleque, faltou isso aqui pra gente ser campeão do campeonato chinês, não deu, eu cheguei pouco tarde, mas por um ponto a gente não foi campeão. Tá aí o Martínez ganhou o melhor jogador sul-americano, pouco me interessa, eu não tô na América, então, né? Então, porra, bicho, dá nada. Rapaziada, enquanto carrega aqui, enquanto avança pra próxima temporada, eu peço pra você já clicar no like, mano, eu tô muito feliz com o rendimento do rumo ao estrelato e da Master Liga, vocês tão, mano, vocês tão apoiando demais, obrigado mesmo, todo mundo tá assistindo, então, já vai deixando aquele like, vamos bater os 3 mil likes, lembrando que todo dia às 6 horas da tarde tem vídeo novo e 8 horas da noite também tem vídeo novo, o problema é que não teve no domingo por causa do que eu te expliquei e hoje atrasou um pouquinho por conta do episódio da Copa do Peste em BR, beleza? Bora lá, esse é o último dia da temporada, obrigado pelo esforço, a janela de transferências volta a abrir amanhã em breve uma competição internacional, ou seja, Copa do Mundo, vai ser uma época bem movimentada, boa sorte. Será que não vai pra Copa? Certeza que vai, né, eu meti gol pra caramba, meti acho que 3 gols em 2 jogos com a seleção, nossa, eu mereci pra Copa, hein, Tite? Arrombado, não esquece eu não, bora rapaziada, bora avançar, e tá aqui o time do mês de dezembro, eu e o Hulk na frente, nosso time mandou no bagulho ali, jogamos muito, o Hulkzão da massa jogou muito, e olha o nosso overall, rapaziada, a nossa intenção quando eu cheguei, se eu não me engano, era chegar a 75, né, aqui a gente tá com 79, conseguimos muito mais do que a meta, conseguimos 11 jogos no Xangai, 13 gols e 2 assistências, na temporada, essa aí foi a minha primeira temporada como profissional aqui, foram 44 jogos e 31 gols e 7 assistências, eu acho que tá bom, né, eu acho que tá da hora, né, tivemos no Hanover 33 jogos, 18 gols, 5 assistências, e no Hanover eu fiquei bastante tempo no banco de reserva, né, mano, isso me prejudicou bastante, mas agora eu tô mais maduro, tá na hora da gente achar um time pra nós jogar, parça, bora, e eu vou avançar tudo aqui, e assim que chegar as propostas, eu mostro pra vocês me ajudarem a escolher que time que a gente vai, beleza? Vambora! Bom, rapaziada, chegamos aqui então ao final do último dia da Jornada Transferências, o campeonato chinês já tá na segunda rodada, começou de novo aqui, outra temporada no bagui, e a gente ainda não jogou, lógico, né, eu não tô jogando, não vou jogar o campeonato do Xangai aqui, moleque, nós vamos embora, e deixa eu mostrar pra vocês quais foram as propostas que eu recebi, eu vou ser sincero pra vocês, eu esperava melhores propostas, mano, eu esperava umas propostas mais da hora, mas enfim, teve uma que me deixou muito contente, vocês já tão vendo aí na tela, né, o Liverpool, rapaziada, o Liverpool, o Nandão vai jogar uma Premier League, velho, vamos pro Liverpool, rapaziada, calma, também recebemos proposta da Espanha, o Sassuna, mas claro que, pô, bicho, pô, o contrato do Sassuna é 3 anos, o contrato do Liverpool é 2 anos, o Liverpool paga melhor, e mano, olha o Liverpool jogar Premier League, vocês não estão ligados nisso, mano, então rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu acho que não preciso nem fazer votação, eu acho que todo mundo concorda comigo que eu devo ir pro Liverpool, acho que eu não vou precisar fazer esse vídeo só pra votação, eu acho que eu posso iniciar a minha carreira aqui no Liverpool, né, então depois de uma jornada na China, uma aventura que deu certo, só claro que eu esperava um pouco mais de propostas, mas só veio duas, não interessa, o importante é que veio do Liverpool, muita gente falava, não, por que você nunca jogou no Liverpool, rapaziada, eu já joguei rumo a estrelato no Chelsea, no Arsenal, no Manchester, não, no Manchester não, é, da Inglaterra acho que foram só esses, eu joguei no Arsenal e joguei no Chelsea, mas isso foi no PES 2017, mano, então no Liverpool vai ser a minha primeira vez, eu espero que vocês curtam, vamos assinar contrato fechadão, tamo fechadão, tamo junto com o Liverpool agora, rapaziada, agora é nóis na Premier League, segura o Nandulesk na Premier League, vamos avançar, vamos apresentar, será confirmado, é isso mesmo, é tudo nosso, nada deles, vamos pro Liverpool e mano, partiu, velho, partiu aqui avançar no Liverpool, vamos ver, tá carregando, vamos lá, e já vamos aqui na vigência, ó, isso que é o problema, a gente tá pegando as temporadas no meio, por que a gente foi futebol, nossa, ali no Andão de cabelo vermelho esse coisando no Liverpool, caras, que que é isso, mano, deixa eu até tirar uma fotinha aqui, mano, tá aí o nosso novo clube na Premier League, Liverpool, moleque, segura nóis, cachorro, segura nóis na Premier League, então, como eu tava falando, é, o louco, eu já tô entre os titulares, como assim, mano, você está entre os titulares, dê o seu melhor e boa sorte, a equipe do clube vai dar todas as informações que você precisa, mano, é o seguinte, a gente pegou a Premier League na metade, porque a China, o calendário do futebol da China é igual do brasileiro, começa de janeiro a dezembro, aqui não, aqui começa, tipo, do meio do ano, né, do meio do ano até no outro ano, então, pega dois anos aqui, enfim, a gente tá no meio da temporada, eu não sei como é que tá o Liverpool, vamos descobrir, descobrir isso tudo agora, vamos lá, a gente tem jogo 25ª horário contra o Birmingham, sei lá, velho, vem esses nomes doidos, é o Birmingham, 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 sei lá como é que fala inglês aqui do bagulho, jogão, fora de casa, e eu já vou ser titular, depois tem Manchester City, Manchester United e Manchester City ali, pra gente enfrentar, será que tá bom? Começamos bem ou não? Perna direita no Liverpool? Não tem como pedir o número preferido, né, deixa eu ver meus dados aqui, e, bom, vamos pro jogo, mano, eu já vou estrear, vou ficar de frescura, não, vamos fazer a nossa estreia aqui no Liverpool, então, sem enrolação, meu primeiro jogo, eu vou fazer só um jogo, vai ser só estreia, só pra vocês sentirem o naipo, sentir o que que é aqui, moleque, fazer só esse jogo, e aí no episódio de amanhã, eu faço 4 jogos pra vocês, jogando pelo Liverpool, beleza? E eu tô com a 9, segue isso, mas cadê o, os cara contratou, ué, os cara vendeu o Roberto Firmino, rapaziada, eu sou o substituto do Roberto Firmino aqui no Liverpool, pra onde será que foi o Roberto Firmino? E cadê o Salah? Os cara vendeu o Salah também, mano, os cara vendeu o Salah, o Alana tá ali, cadê o Mané? Nossa, não acredito, os cara vendeu todo mundo, mano, o Liverpool vendeu todo mundo, eu vou jogar de centroavante junto com o Ings, caramba, eu queria jogar com o Salah, e eu ganhei a camisa 9 do Liverpool, deixa eu ver, se o time vendeu todo mundo, eu preciso saber que posição que o time tá, não deve tá bom, nossa, 14º, mano, nossa, tá feio, também o Liverpool vendeu os trilhos de ataque, Mané, Roberto Firmino e Salah, então, vai sobrar pro Nandão levar o Liverpool nas costas, bora pra estreia contra o Birmingham, Birmingham, City, o bagulho é louco, vamos pro nosso primeiro jogo aqui, mano. Tá aí, rapaziada, mano, eu tô muito, muito feliz de jogar na Inglaterra, eu não sei se eu mantenho o cabelo vermelho, enfim, vocês vão comentar aí embaixo, mano, acaba que eu só joguei no Steam vermelho até agora, vocês já repararam, o Hanover era vermelho, o uniforme vermelho, o Xangai era vermelho, o Liverpool vermelho, então, tipo assim, eu só joguei com a camisa vermelha por enquanto, peraí, vamos ver aqui o primeiro lance meu, aqui na carreira eu vou dar meu primeiro toque, não deu, mano, na Inglaterra o barato é mais, o buraco é mais embaixo, aqui é mais difícil, aqui não é igual o chinês, aí a dá ruim, não, eu saía pedalando, costurando e fazia o gol aqui, não, aqui é Inglaterra, respeita a Inglaterra, Nandão, e aqui não vai dar pra bagunçar tanto assim não, pelo menos no começo, né, até eu me, 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 como é que fala, me acostumar aqui no futebol inglês, demora um tempinho, e, rapaziada, eu devo mudar meu cabelo, eu deixo esse cabelo vermelho pra combinar com o Liverpool, ou, sei lá, mano, tem Copa do Mundo, vocês são ligados que a gente podia fazer um bagulho diferente pra jogar a Copa do Mundo que vai começar aí, né, então vamos lá, vamos avançar, eu nem acredito que eu tô em campo, tô jogando, ainda não tô no Anfield, não tô jogando no estado do Liverpool, vai ser muito louco a hora que for o meu primeiro jogo lá, é, mas já tô pisando no gramado na Inglaterra, mano, não consigo ganhar uma aqui por enquanto, véi, vai tá difícil, primeiro lance aqui, vamos ver se ela vem lançada, lança, meu Deus do céu, que que foi isso, mano, que que foi isso, o time do Liverpool tá brigando pra não cair na Premier League, mano, que isso, hein, também os caras vendeu firminho no Salah, e Mané, sobrou pro Nandão, ih, rapaz, aí começou muito zoado, aí começou triste, mano, aí começou triste o bagulho, vamos ver de novo aí no replay, ó lá, malucão, tome o tapa de primeira, e aí, nossa, véi, o time do Liverpool vai brigar pra não cair, aí, eu vou ter que ajudar esse time aqui, eu vou tentar fazer de tudo, e, mano, bora, vamos ver o que que a gente consegue aprontar aqui, 16 minutos de jogo já tão perdendo pro Birg, pro Birg, mano, sei lá como é que fala, mano, aí é triste, ó lá, veio, bonitamente, toquei, eu não sei o que ele fez, bora, deixada pro Nandão, perna à direita, bateu, desviou, o goleiro defendeu no murro ali no soco, rapaz, minha primeira finalização, hein, é a minha primeira finalização, e é isso aí, mano, eu tô vendo que os caras confiam em mim, já no primeiro jogo, os caras já jogam a bola em mim toda hora, tão buscando camisa 9, o novo brasileiro camisa 9, né, os caras querem repetir o Firmino, né, mano, eles acham que eu sou o novo Roberto Firmino aqui, e eu acho que eu possa ser, eu acho que eu posso ser, pode ser que sim, pode ser que não, veremos cenas dos próximos episódios, ó, toque bonito lá pro nosso parça, vamos, gente, fazer um gol já na estreia, vai, vai, vem, vem, levantamento pro Nandão de cabeça, soltou o goleiro, cadê alguém no rebote, de cabeça eu não sou bão, né, mano, vocês tão ligados de cabeça, Nandão não manja, mas nós tamo melhorando, já tive uma chance de gol aqui, só dá livre pro início do segundo tempo, você vai tocar pra mim ou vai ficar de graça, essa bola lá dentro, o maluco tocou pra mim, calma, sai, corre, cortei, cortei, trouxe pra direita, bateu, em cima do zagueiro não, velho, meu Deus, vai sair, eu tô sentindo que vai sair o primeiro gol, mano, é, rapaziada, acabei sendo substituído, acabou que não deu, meu jogador cansou muito rápido, mano, é outra coisa, velho, não é na, a China era um bagulho que era fácil jogar, aqui é outra coisa, aqui o buraco é mais embaixo, o negócio aqui é mais tenso, e não, deu pro Nandão fazer o gol na estreia, eu vou fazer o seguinte, eu não ia fazer isso, eu não ia fazer dois jogos no episódio, porque a gente é episódio de início, de apresentação no Liverpool, mas, quer saber, eu vou jogar mais um jogo que eu tô muito com vontade de fazer um gol no Liverpool, eu vou avançar, vamos pra próxima partida, eu vou fazer mais um, só que é o seguinte, eu não quero mais 3 mil likes, não, eu quero 4 mil likes aqui, que eu tô estendendo um vídeo que era pra ser curtinho, era só pra gente se apresentar no Liverpool, e amanhã a gente estrear, mas não, vamos fazer mais dois jogos, então, vambora pra cima, ai, quase tomamos, e eu quero fazer o meu primeiro gol aqui no Liverpool, vamos avançar, mano, vamos pro próximo jogo contra o Manchester United mesmo, e vamos ver se o Nandão joga titular aí, mano, agora é no Old Trafford, é isso mesmo, produção, é no Old Trafford aqui, Premier League, o jogo é contra o Manchester United, bora lá, tá ali o Alex Sanchez, mais fake, não sei o que, vambora rapaziada, Nandão de cabeça vermelha, olha lá a coisa mais linda, vamos jogar aqui, no Old Trafford, jogão contra o Manchester United, e eu tenho que fazer meu primeiro gol, aqui no Liverpool, os caras, ô bonito fio, bonito fio, primeiro desarme, eu já tentei arrancar com a área dominada, vamos avançar, vamos na raça, na vontade, vai sair esse nosso gol, moleque, vai sair que eu tô sentindo, vamos, tocou, isso, se eu faço gol contra o Manchester United, moleque, ah velho, o maluco tentou, passe pra nós ali, não deu, bora pra cima do Manchester, é clássico mano, é clássico, tudo pode acontecer, mesmo o nosso time estando muito mal, a gente pode ganhar do Manchester, porque é clássico, é na casa deles, então a obrigação é toda deles, toda deles de ganhar, e dá nada, vamos pra cima moleque, quero ver se eu faço um gol aqui, estreia esse novo camisa 9 mano, nossa, tem que fazer gol né mano, novo camisa 9 do Liverpool, eita bexiga, ó o maluco botou na frente, essa bola pode ser boa, não tem como, os caras é muito bons véi, os caras da Premier League não é igual da China não, cara, é complicado, e aí véi, fazendo graça, nossa, respeita a história do Mandão, vocês não estão respeitando, vocês estão tocando bola na frente da minha cara aqui mano, boa bola, chegou, eu já toquei de primeira, no 1-2, tentando fazer 1-2 aqui pra cima, vamos ver essa bola lançada, vai se pintar, vai pintar, vai chegar a bola, boa bola chegou pra mim, eu trouxe, tem que fazer pro gol, vamos pro gol, bateu no rebote duas vezes, é escanteio cara, meu Deus, os caras não largam do meu pé não, é complicado, a chance foi boa, essa bola ali chegou do lateral pra nós, ó lá, eu tive que trazer pra direita, eu tava sem ângulo pra bater mano, tentei uma, tentei duas, as duas vezes, tava o fio de ondas na minha frente ali, infeliz véi, bagaceiro véi, boca de jumento, levantamento de testa, quem sabe de cabeça, quem sabe de cabeça, a bola veio, da testa, de cabeça, pra defesa do DJ, ô DJ, você me, você me, você me, me, me coisa DJ, deixa eu fazer um aí DJ, nós é parça, ó, a bola veio pra mim, nossa véi, você tá de brincadeira com a minha cara, ô animal, contra-ataque, ó o toque do Nandão, foi chique no último ou não foi? Ah, segura nóis, vambora pro ataque, é agora, é agora, essa bola veio, nossa, tem mais dois jogadores aqui do Manchester, trouxe pra, nossa o maluco tá com, tá com sangue no zóio pra tomar a bola de mim, veio, devolve pra mim agora, isso, boa bola, vamos, limpei, trouxe pra direita, vou tocar e vou passar, vou tocar e vou passar, meu Deus cara, os caras tá de brincadeira com a minha cara, véi, não tão acertando um passe aqui em mim, mano, ó o lançamentão pra nóis, dominei nas tetas, joguei pro meu parceiro, a devolução, calma, eu trouxe, é, eu tentei trazer, eu trouxe, eu trouxe, o moleque dá risada quando eu falo eu trouxe, mano, ah, eu falo eu trouxe mesmo, e quer, quer falar direito, rapaz, vai assistir, sei lá quem, vambora, pro jogo, tentei o toque, deu certo, ah não caras, mano, ô louco, o cara me deu um chute no rim aqui, só em fazer nada, cara, qual é o seu problema comigo, seu arrombado, é clássico, né véi, clássico é pegado, os caras já me dão uma cacetada sem eu fazer nada, lança, lançamento pro Nandão, dominou na frente do DJ, pro gol, do Liverpool, é dele, o novo camisa 9 do Liverpool, Fernando Costa balançando a rede, chupa, me dá pontapé agora, chuta minhas canelas agora, sem eu fazer nada, seus freios, vamos rapaz, meu primeiro gol com a camisa 9 do Liverpool, é nóis moleque, eu sabia que eu tinha que fazer esse jogo, eu sabia que eu tinha que fazer mais um jogo, sabia que ia sair o meu gol, jogada bem trabalhada, nada, foi, é, foi bem trabalhado, o passe do maluco foi bem feito, a marcação do Liverpool, os caras acharam que eu tava impedido, nem DJ salva vocês, mancha, respeita a história do Nandão, na China nós é rei, aqui na Inglaterra nós vai ser também, ó, lançamento, dominou, ali foi apertar o R2, DJ tentou buscar, coitado, sabe de nada, é o nosso primeiro gol, com a camisa do Liverpool, na estreia, na estreia não, foi o jogo passado, mas vamos contar que é a estreia agora, meu jogo foi só reconhecimento de time, bora, 1x0 no clássico, é tudo nosso, e, desarmou o maluco, vai pintar, será mais um, tocou, bateu, o gol do Liverpool virou o passeio, pipocaram, pipocaram, jogadores do Manchester United, daquela pipocada monstra, e aí o Wings faz 2x0, e vai virar o passeio, já tá no segundo tempo, só pra lembrar vocês, já tamo no segundo tempo, ó lá, a 6x é muito louco demais, eu tava até pedindo a bola, eu doido pra ele rolar, pra mim fazer o meu segundinho, mas valeu, é tudo nosso, nada deles no clássico, 2x0, ainda tem bastante jogo pela frente, boa, ó a tabelinha, funcionou, vai funcionar, vai pintar mais um, bola no Nando Lesk, dominou, nossa, olha o tamanho do maluco, ó o goleiro, olha o DJ, ei DJ, você está abusando a minha cara, rapaz, você viu mano, meu jogador ainda falta overall, se fosse na China, eu ia dentro do gol com essa bola, mas aqui o bagulho é louco, então falta um pouquinho de overall ainda, a gente tem que melhorar, muito aqui na Inglaterra, mas com esse meu primeiro gol, eu já ganho confiança treinador, essa primeira temporada vai ser só, pra gente ganhar ritmo mesmo, e aprender o que é a Inglaterra, aqui na Premier League, né moleque, diferente o bagulho, e aí, olha lá, olha lá, olha o DJ fazendo graça na minha frente de novo, esse DJ está abusado, esse DJ está abusado, mano, o Manchester United, os caras é abusados, toca a bola na nossa frente ali, por isso, nós tomamos, olha lá, olha lá, nossa, tentei o toque ali, deu certo ainda, vamos rapaz, que é tudo nosso, vamos, vamos, tentei cortar o zagueiro, é o Evra, Evra não, o Bailly, beleza, fim de partida, vencemos o clássico, meu primeiro clássico na Inglaterra, Inglaterra é bom, Inglaterra, agora eu matei o português, né, na Inglaterra, se sairmos vencedores na casa do Manchester, mano, no Old Trafford, então partiu rapaziada, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, estreei, já meti meu primeiro gol, espero ganhar confiança aí, já sou camisa 9, e é tudo nosso, e vamos fazer esse Liverpool voltar a ser gigante aqui na Inglaterra, porque está passando um momento difícil, valeu? Deixe seu like, seu comentário, é nóis, vamos ver se nós subimos alguma posição aqui no campeonato, décimo terceiro, tá bom, dessa zica aqui, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo amanhã, amanhã sai às 6 horas da tarde, eu prometo vocês, é nóis.